E aí tá fazendo a linha, né? Ixi, os caras vão jogar só assim, mano. Ai, que diabo, que diabo, que diabo. Ah, mas que isso, o bote tá custando a tocar de frente. É só assim que os caras vão jogar. Cadê o prato? Oi? Entendi. Ah, se colocou lá, eu falo que pegou uma conta. O cara sabe jogar junto, hein? Ah, caramba. Boa, boa. Tá impedido. Tá impedido. Na verdade, era pro neto isso aí, mano. Ó. Bateu, bateu. Nossa, bota. Gente, vamos pra lá, vai. Neto, meteu o negão agora. Ó, o jogo dos caras é esse, mano. É. Boa, 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 Liria. Ah, cara. Aí tá em casa. Boa, cara. Ah, só isso, mano. Ah, só isso, mano. Não, lá, lá, lá. Ah, só isso, mano. Boa, boa, boa. Boa. Segundo pau, Neto Ah, foi mal, mano Ah, mano, foi mal Foi, foi jogado Ah, foi mal Não, ela ia embora Boa, capitão? Tentei Foi bom jogar Tá em casa Não, ela ia embora Essa expressão do teu que tá em casa Valeu, Neto Boa Calma em seguida Tentei 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Hummm, eu ia virar pão boa. Agora deu pra entrar esse pulmão totalmente mal condicionado. Ai, ai, de novo! Ah, meu Deus! É nóis agora, hein? Tô impedindo. Oh, velho! Puta merda! Olha! Oh! Tá lá! Uh! Tá morrendo aí com o velho, tá morrendo! Toma! Uh! Caraca! Vai! 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 Ah! Ah, moleque! Caralho! Porra! Nossa Senhora! Isso é pra gravar, hein? Bolão, hein? Nossa Senhora! Olha! Ah, os caras deixaram, velho! O cara deixou até o Belgo no final! Bora! Bora! Ó! Ainda dá pra ganhar, hein? Dá! Dá! Solta, velho! Olha o volante me segurando! Ah, eu... Puta! Vai! 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 Fez a vida! Ô! 2,25 dias não termina o jogo, mano! Agora ele vai terminar! Ah lá! Puta!